Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 4. Falando um pouquinho dessa turma que trabalha, né? A ideia nossa é sempre mostrar onde você está, o que você está fazendo e como o mercado chega até nós que estamos trabalhando. Como é que a gente faz negócio? Com quem? O que a gente tem que fazer para mudar, melhorar o nosso trabalho, a maneira que nós chegamos no mercado para atender você que está aí, que é consumidor, está aí na briga e a gente tem que, na prática, se especializar, trabalhar mais, montar uma equipe realmente com vontade de trabalhar para atender você no dia a dia. A partir de agora, a gente vai falar com José Quadros dos Santos, diretor da Serrana Materiais de Construção para falar um pouquinho do setor. Como é que está o material de construção? Como é que está a Serrana? Uma coisa que eu gosto de lembrar já de entrada, Zé, quanto tempo a Serrana no mercado? Estamos chegando aos 30 anos, Carlos. 30 anos já com a Serrana? 30 anos, três décadas aí de participação. Esse cabelinho branco aí não é de graça. É verdade, é verdade. E sempre no segmento, material de construção, como é que está a história da Serrana? É, nós começamos há 30 anos atrás, né, e pequenininhos, fomos evoluindo, né, sempre nesse segmento, sempre trabalhando aí no setor de materiais para construção, se envolvendo, como tu sabe, sempre com as entidades também, né, dando a nossa colaboração aí para a comunidade caxiense. Já foi presidente da CDL, isso aí. Mas sempre trabalhando aí no setor específico de materiais para construção. Nós falamos agora como ex-presidente da CDL, mas tu já foi presidente do que? A COMAC? Da COMAC, da FECOMAC, da Federação Estadual das COMACs do Estado do Rio Grande do Sul e da CDL, de Caxias do Sul. É, na prática a gente, quando a gente fala em entidades, a gente fala na união dos empresários, entidades fortes, é quando o empresário está forte, né? Não tem esse negócio de entidade forte com o setor aí todo quebrado. A entidade funciona e é representativa quando tem um setor forte. Falando nisso, como é que tu vê o material de construção, cara? Tu tem aí o MACOMAC, tem um monte de apoiadores, tem centenas de lojas de material de construção, mas como é que está o setor em 2015? Olha, Carlos, o nosso setor, assim como imagino também os outros aí, né, ele vem passando por transformações, né? Sejam transformações conjunturais que nos levam, né, de roldão, sejam aquelas transformações de ordem política que acabam afetando, né, este ou aquele setor. Por exemplo, no nosso setor, esse programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem muita gente que às vezes nos indaga, né, me questiona assim, pá, mas isso para você está sendo, na verdade, assim, né, tudo de bom, né? E, na verdade, isso não ocorre assim para nós, para o logista, porque esse nosso setor, ele se divide em duas áreas bem distintas. Tem o setor de comércio varejista para material de construção e tem a construtora, né, que é a indústria, que produz unidades prontas. Então, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele entrou para a construtora e tirou do segmento de material de construção todo aquele público que fazia um puxadinho, uma reforminha na casa do pai, do sogro, da sogra e tal. Então, que era, digamos assim, o consumidor final. Esse público, quem atendia era o comércio varejista de materiais para construção. Então, esse público, nós hoje não temos mais, né? Enquanto existia esse programa, evidentemente que as pessoas com aqueles recursos procuram, buscam, né, uma unidade habitacional pronta que nós, inclusive, concordamos que é um excelente programa que, na verdade, assim, é um programa que veio para ficar, imagino, e que tem, inclusive, o nosso apoio, mas nos tirou um pedaço importante de mercado. Logístico, material de construção. Tá falando aqui uma coisa que me chama atenção, a gente abriu uma imobiliária aqui, o CQ7 Negócios Imobiliários aqui no ar, e a gente tá trabalhando com a parceria com várias aí, a ANC, a RPP, Domine, tá aí a Construécio, tem vários parceiros que a gente tem aqui, a Exemplo, Negócios Imobiliários, a Perfil, que tá aí, enfim, vários segmentos. E a gente tem notado o Seben lá da Construécio, o Sebenzinho, presidente do Sinduscom aqui, que tá parando de fazer Minha Casa Minha Vida. Nós estamos notando que várias construtoras, que eram o exemplo aí, até a imagem da Minha Casa Minha Vida aqui na região, tô parando de fazer. Seben aí tá o Brisa 10 já, tá entregando e vai parar. A Domine parou. São várias que estão parando de fazer Minha Casa Minha Vida. Com o teu conhecimento, o que que tu acha que tá acontecendo? Porque a gente tem uma carência muito grande ainda de moradias aí pra população de baixa renda. Olha, Carlos, pra mim até é uma surpresa essa tua colocação. Mas eu imagino, né, isso é um ponto de vista muito particular, que seja por circunstâncias de mercado, né? Todas essas empresas que tu citou são empresas idôneas, empresas tradicionais, bem embasadas. Eles devem saber o que estão fazendo, né? E eu dou muito crédito pra esse pessoal aí, porque são pessoas sérias. Então, devem ter razões muito fortes pra eles tomarem essa atitude. Mas como tu bem colocaste, esse mercado ainda é um mercado muito carente. Muito carente. É, eu tô vendo do outro lado a prefeitura aí, com 0 a 3, fazendo aí uma verdadeira cidade aqui em Caxias do Sul, com uma população com uma renda menor. Isso também tá acontecendo. A parceria da Caixa Federal com a Prefeitura de Caxias. É um segmento lá no Campos de Cima da Serra, alguma coisa assim, né? Campos da Serra, né? Que é uma... lá deve ter o quê? 2 mil imóveis, alguma coisa assim. É uma loucura. Olha, de novo, Carlos, particularmente também eu sou contra esses grandes projetos, entendeu? Eu acho que tu tem que colocar mais empresas fazendo mais unidades pra diminuir o risco e os problemas. A gente lembra do passado recente, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade da Coab, da Vida, de outros institutos que surgiram pra fazer grandes projetos habitacionais. Todos eles resultaram em problemas. Todos eles. A meu ver, eu sou uma pessoa, assim, muito focada na questão da iniciativa privada. Eu acho que o governo tem que pensar políticas, né? Agora, quem tem que botar a mão na massa é o empresário. É o empreendedor pra te abrir possibilidades de trabalho e de investimento de pessoas que queiram crescer e trabalhar, né? Dignidade é oportunidade de trabalho, no meu ponto de vista. Então, o governo, prefeitura, Estado, a União, não tem que estar se metendo em construção, ela, de casa, fazer licitação, coisas assim. Faz a ideia, lança o projeto e dá pra iniciativa privada a fazer e explorar, né? É, a gente tá vendo aí muito, né? Porque hoje a maior empresa do país, hoje, é o governo federal, né? Quem tiver fazendo um negócio aí no mercado, um forte maior, é com o governo. E o governo sabe disso. Nós, realmente, o país mudou toda a política, a maneira de ver a comunidade e o país tá diferente. É uma coisa meio complicada. Mas vamos diretamente pra Serrana, material de construção. A gente vai falar em política aqui, a gente vai entrar num campo aí que dá pra ficar uns dois anos conversando e achando que tem que melhorar. Serrana, o que que eu encontro na Serrana, material de construção? Olha, nós trabalhamos com toda a linha de materiais pra construção, do alicerce ao telhado. A Serrana tá com uma experiência aí, né? Uma estrada já de 30 anos do mercado. O que nos levou pra alguns caminhos, assim, de muita responsabilidade com os nossos clientes, né? Nós temos hoje, assim, um mix de atendimento que atende muito forte as construtoras, médias, pequenas e grandes. E também atendemos o consumidor final, né? Temos o varejo, assim, né? Temos uma venda institucional pras construtoras e o varejo, né? Portas abertas pra rua, atendendo o consumidor final. E lá o consumidor encontra tudo, desde ferragem, material elétrico, tintas, ferramentas, o material primário, básico pra construção, areia, cimento, tijolos, até os mais sofisticados, né? Alguma coisa de decoração também, pisos vinílicos, né? Madeiras, enfim, beneficiadas ou brutas, né? Todo aquele mix pra construção do alicerce ao telhado. Mas, de um tempo pra cá, eu diria assim, de uns 20 anos mais ou menos pra cá, aproximadamente, a Serrana tem procurado se focar no atendimento mais técnico, na solução de problemas na construção civil. E aí desenvolvemos parcerias, assim, com empresas de renome internacional, centenárias, né? No que diz respeito à impermeabilização, infiltração, prevenção de rachaduras, aquilo que é tão comum aqui na nossa serra. Porque construção é o seguinte, todo engenheiro sabe, todo construtor sabe, construção não é uma matemática pura, assim, híbrida. Tem vários fatores que influenciam, né? A gente lida com variáveis, né? O construtor lida com variáveis, às vezes, imponderáveis, intangíveis. E aí surge fissuras, rachaduras, não adianta, isso acontece. Comprou uma cobertura em Caxias, comprou um problema, né? Então a gente sabe que a manutenção tem que ser muito sutil, tem que ser com verniz especial. E nós estamos procurando, ao longo desse tempo, desenvolver parcerias com empresas muito sérias e muito competentes nessa área. O que nos habilita hoje, digamos assim, a ser um parceiro importante das construtoras. Na hora de prescrever, né? Nós participamos do projeto junto, recomendando, prescrevendo produtos, né? Sugerindo produtos para aplicação na obra, para evitar ou minorar efeitos, né? Da movimentação que temos aqui na nossa serra e mais ou menos situações por aí. E isso, então, criou para nós um filão diferente, né? Um caminho diferente. Então, hoje, os nossos maiores propagandistas nessa área técnica são os engenheiros de estrutura, né? Que acabam sendo, digamos assim, nossos garotos propaganda, né? Que fazem aquela propaganda técnica forte, né? Junto ao construtor, dizendo, olha, tu tá com um problema com um pepino? A Serrana resolve. Serrana Materiais está aí para resolver, ajudar, né? Ser parceiro na condução desses problemas. A Serrana aqui em Caxias está onde? Na rua Irmazago, esquina com o Conselheiro Dantas. Irmazago com o Conselheiro? Conselheiro Dantas, ali no Sagrada Família. Bem na Sinaleira ali? Bem na Sinaleira, bem na Sinaleira. Tem o posto de gasolina na frente ali, direitinho. Qual é o telefone geral lá da Serrana? Trinta e dois, vinte e dois. Trinta e dois, vinte e dois. Seia oito, meia nove. Meia oito, tá tranquilo. Trinta e dois, vinte e dois, meia oito, meia nove. Bem ali o que é? Meia quadra ali da BR? Meia quadra. E na Conselheira? Na Conselheiro aqui. Exatamente. Trinta anos de história? Trinta anos de história. Tu falou agora o negócio de construtora, a gente sempre discutia, me lembro quando tu era presidente, depois nas direções, a dificuldade que se tinha no material de construção das lojas com as construtoras. Então isso vem mudando com o tempo, que ainda tem muita gente, pá, compra tudo de fora e tudo, quando tem uma, só vai quando não tem jeito para trabalhar com o construtor. Tu já começou com orientação com a área técnica, linkar o construtor diretamente com a Serrana? É, mas tem uma questão aí que até é bacana tu ter me abrido essa oportunidade para falar, Carlos, e eu gostaria de falar, digamos assim, diretamente para o pessoal das construtoras. A minha empresa e outras também do setor, e Caxias tem excelentes empresas no setor de material de construção, muito boas, sérias. Nós, de fato, padecemos desse aspecto assim de, às vezes, o construtor achar que comprando direto de fábrica, ele vai obter maiores benefícios. Em algumas circunstâncias isso até pode ocorrer, mas no dia a dia, na prática, não é o que acontece. Até porque vocês compram o ano inteiro. Nós compramos o ano inteiro. Tem uma obra que leva três anos, não sei para mesmo. E tem aquela facilidade, se tu comprar lá dez metros de piso, cem metros de piso, mil metros de piso, e faltar duas caixas, tu vai ter que fazer um contato lá com a fábrica, não vai encontrar mais aquele lote da cor. Vai encarecendo o frete. Então tu vai enfrentar uma série de dificuldades que vão comprometer o teu organograma de obra. E muitas vezes, muitas vezes, o lojista tem melhores preços que a fábrica. Melhor atendimento eu tenho certeza que ele tem sempre. Está aqui do lado do atendimento. É verdade. A logística sempre, nós vamos estar melhor equipados para atender. E preço é uma questão de consulta. Então qual é que é, digamos assim, a recomendação que eu faço ao construtor sempre? Digo, olha, não deixa de consultar o lojista local, porque além de tu estar prestigiando o lojista e talvez encontrando uma maneira de trabalho mais prática, mais objetiva, tu está reforçando o teu próprio comércio. Porque o cara lá de São Paulo não vai te comprar uma unidade, um apartamento. Agora, de repente, o meu funcionário, ou eu mesmo, ou um familiar meu, minha filha, meu... Ou até o relacionamento de negócio. Exato. Então o dinheiro cria aquele círculo virtuoso da economia, que fica aqui conosco mesmo. E às vezes a diferença, né, Carlos, é 5%, é 2%, é 1%, e muitas vezes não tem diferença nenhuma. E te digo mais, existem alguns casos, muitos casos, que o lojista tem até preço melhor que o de fábrica. É, até porque se o cara negociar direitinho com a construtora e for parceiro, que na prática negócio é parceria, né, cara? É verdade. Se tu é parceiro, toda hora tu compra, negocia, todo mundo ganha, tu pode encontrar negócio, inclusive em algumas condições de o próprio lojista mandar vir de fábrica pela sua empresa e fazer um negócio em volume. Ganha no volume, ganha no preço e na prática todo mundo ganha. Esse tema aqui é fundamental. É que nem importar, a maioria dá, vamos trazer da China e tudo. Joia, pode trazer. Não vai ter nenhum chinês pra comprar tuas coisas. Não vai ter emprego pro teu filho lá na China. Vai ter aqui. Então, ou tu valoriza quem tá aqui trabalhando, vai brigar com o preço. Chega com quadros lá de Guinegrão, pá, me faz uma condição melhor. Falando nisso em condição melhor, pagamentos, cara, financiamento, como é que tá isso dentro do material de construção? Tem alguma coisa aí, aquele negócio que funciona ainda, sede, constru não sei o que aí, que a caixa tem uns cartão, funciona esse negócio? Funciona. A caixa hoje tem um instrumento que, sem falsa e a modéstia, nós lá há 20 anos atrás ajudamos a criar o cartão ConstruCard. A Comac de Caxias foi uma das grandes, digamos assim, mentoras desse cartão, que hoje funciona muito bem em todo o Brasil, né? Que é um instrumento, a ferramenta hoje principal de financiamento de material de construção. Todos os bancos hoje têm linhas de financiamento para o comércio de material de construção. Todos eles têm. O acesso é sempre regrado e definido pelo teu relacionamento pessoal com o teu banco. Banco do Brasil. É normal. Caixa Econômica. É a mesma coisa com a construtora. Exatamente. Mas existem muitas linhas e o setor de material de construção, produto material de construção, ele tem uma taxa de juros que é sempre a menor do mercado de produtos disponíveis lá na carteira do banco. Por quê? Porque o cliente de material de construção é um cliente considerado mais sério. Está sempre ali na faixa etária dos 30, 40 anos, é um chefe de família, um dono de casa ali, que é, digamos assim, uma pessoa mais séria, está preocupado com a casa própria. Então ele tem um perfil que lhe confere, digamos assim, um score dentro da avaliação dos bancos, sempre positivo, sempre mais positiva, o que faz com que o juro desça. Então você, telespectador que está nos ouvindo aí agora, se está interessado em financiar material de construção, fala com o teu banco, com o teu gerente, ele vai ter lá, ele vai te confirmar isso, sempre uma taxa, a melhor taxa que o banco tem é para o setor de material de construção. Olha aí, uma bela dica aqui, a gente tem que falar muito com quem conhece, né? Porque uma é um líder do setor e outra porque está aí com 30 anos de história, com a serrana material de construção, você liga 32, 22, 68, 69, vai entrar aqui, até porque com o CQ7 Negócios Imobiliários, agora a parceria com imobiliários e construtoras, nós queremos botar uma grande parcela da TV nessa área da construção civil. Para você que quer construir o seu prédiozinho, a casa, quer financiar, para você que é empresário, quer ampliar, quer comprar uma área num condomínio, que nem o Green Tech agora fechado aqui, com toda a orientação ambiental, fiscal, estrutura de um condomínio profissional a nível internacional, nós temos para oferecer. Entre em contato com a gente aí que a gente vai lhe orientar ou lhe dar umas dicas, sem compromisso, para você saber onde é que você compra, como é que você faz. É a parte imobiliária aqui, o CQ7 Negócios Imobiliários, aqui no canal 4 digital da NET. Belos parceiros, construção de residência, casa, pavilhões, enfim, financiamento, o BRDE está aqui conosco, a própria Caixa Federal, que é nossa cliente de eventos aqui em várias regiões desse país e nós temos o prazer de passar essa informação com gente séria, gente que tem credibilidade no mercado. Quadros, a gente tem que falar mais seguido, porque o que tem de notícia nessa área é impressionante. Novos fornecedores, novas tecnologias, enfim, pegar a orientação de quem conhece para tocar aí o seu negócio. Uma mensagem da Serrana aí para a nossa comunidade, Quadros. Bem, eu diria o seguinte, que embora estejamos enfrentando dificuldades de toda a ordem no nosso país no momento, nós não podemos, digamos assim, fraquejar. Nós temos que acreditar que o trabalho é a mola mestra de tudo. E a nossa região é uma região que tem o empreendedorismo no seu DNA, como DNA. Então, não tenho receio, dúvidas de que isso é passageiro e que a única coisa que resolve, como tu sempre dizes aqui, Carlos, é o trabalho. É o trabalho. Então, vamos acreditar, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar que vai estar, no fim, sempre dar tudo certo para quem trabalha. É, isso aí é antigo e funciona. A gente está vendo muita tecnologia no mercado, só que tem que trabalhar. O Facebook aqui, o Instagram é joia, nos apoia. Está maravilhoso, cada vez mais a tecnologia no iPhone, no iPad, satélite, é coisa fantástica. Só que, negrão, tem que ter o colono lá plantando para colher, lá para vir o trigo, para fazer o pão. O cara do café tem que trabalhar, a distribuição, o transporte, a armazenagem, a saúde toda. Tem gente que tem que botar a mão na massa para trabalhar. Levantar cedo e trabalhar mais. Na crise se faz isso. Levanta cedo, trabalha mais, dorme mais tarde, arrume outro serviço, se capacite como cidadão. Faça um curso, vá aprender para a gente ter gente boa, para fazer uma comunidade melhor. Se tem problema de roubo, está esses pepinos todos no país, deixa a polícia resolver, né? Tu não vai resolver nem eu. Aí tem judiciário e tudo, alguns meio pau aí, mas fazer o quê? É a realidade que esse país tem, né? Nós vamos acabar com essa cultura aí de cada um botar a mão. Estão botando a mão num volume meio elevado aí, já faz tempo. O robinho, aquele comum para resolver o seu problema, já acabou. O rombo é meio grande. Mas, e cuidado, hein, cara? Cuidado com o que está acontecendo. Começa ali a se informar para a gente cuidar da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. José Quadros dos Santos aqui, diretor da Serrana Material de Construção, 30 anos de história. Aqui na Irmazago, aqui com a Conselheiro Dantas, bem pertinho da BR ali. Você tem aí uma empresa com credibilidade, tem gente séria. E você liga lá, 32 22 68 69. Gente nossa fazendo uma comunidade realmente melhor. E aí Me aleatago E aí Me aleatago Todos os anos de tempo E aí E aí O melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.